Fala minha galera, boa do Brasil, estamos por aqui galera, galera, nesse vídeo aqui ó, acompanha com a gente aí, muitos caminhões chegando aqui, a raqueada ultrapassou aí as suas 800 senhas feitas, fechou com mais de 800 senhas feitas antecipadas, vai ser uma raqueada com certeza aí, recorde de 100 aqui no Parque de Zé Amarinho, muitos caminhões chegando, mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como é que tá o estacionamento, então, fica no vídeo, não sai não, fica por aí, nós vamos lá pra o início do estacionamento, tá, eu vou lá pra o início, pra mostrar pra vocês todo o estacionamento de lá até chegar aqui no final, então vamos embora. E aí galera, fica no vídeo, compartilha com os amigos, nós estamos por aqui agora pra mostrar pra vocês esse estacionamento lotado de caminhões já aqui, dois no início, aqui na grande raqueada do Parque de Zé Amarinho, estamos por aqui pra mostrar pra vocês bastidores, mostrar pra vocês tudo que tá acontecendo aqui na grande raqueada do Parque de Zé Amarinho, estamos no início do estacionamento, pra mostrar pra vocês o que há de bom aqui na grande raqueada do Parque de Zé Amarinho, então fica no vídeo, compartilha com os amigos, nós estamos por aqui agora pra mostrar isso aqui pra vocês. Então é isso aí, né galera? A gente vai por aqui já mostrando pra vocês tudo que tá acontecendo aqui na grande vaqueada do parque Bizerra Marinho mais famoso do Brasil. Galera, tudo isso que vocês estão vendo aqui isso aqui é feno, tá? Isso aqui não é mato não, é feno mesmo pra cavalo tudo isso aqui é feno, então pra galera que fez piquete grande aqui não comprou feno não, tá? Os animais estão comendo feno que tá no piquete mesmo e a gente vai por aqui mostrando isso aqui pra vocês. Então vamos embora, compartilha com os amigos aí pra vocês não perderem nada Gente, o estacionamento já se encontra 70% lotado. Essa área aqui que vocês estão vendo que tem menos caminhões é a área que é o início do estacionamento então a galera foi lotando mais a proximidade nas proximidades do parque e esse estacionamento aqui essa área é uma área que fica um pouco mais distante do parque, né? Ó, vou dizer pra vocês feno à vontade. Os caras fazem o piquete e os animais ficam à vontade. Não precisa colocar feno não tudo isso aqui é feno que vocês imaginam o caminhão do seu Vivan do Cordeiro tá lá então 70% do estacionamento já tá lotado. Esses caminhões que estão aqui já é no último estacionamento de quem tá chegando, né? Muita sombra, muito feno, água boa então a vaqueada do parque BM é muito aconchegante, né? Muito aconchegante mesmo, sem contar na pista depois que foi feita uma reforma fizeram uma drenagem, trocaram areia da pista a pista realmente tá muito pesada mesmo uma boiada gorda, uma boiada sadia isso faz com que facilite o boi ficar na faixa, né? Boiada sadia, gorda, correndo muito mas a pista ajuda tanto que a boiada fica na faixa com facilidade então essa é a grande vaqueada aqui do Parque José Amarim o mais charmoso do Brasil o caminhão do vaqueiro Rafael tá por ali o caminhão do Nailson Assunção o grupo Nailson Assunção promove a vaqueada do Parque Bonelore na primeira semana de janeiro, né? a última semana de janeiro, a primeira de fevereiro acontece a vaqueada do Parque Bonelore no comando do meu amigo Nailson Assunção tio Nailson roxinho tá por ali na resenha do caminhão do Vitoré o Aras Cordeiro mas tá roxinho já por ali que manda um café e fazendo resenha com o Vitoré com certeza e a gente vai por aqui trazendo vocês pra dentro da vaqueada, né? no oferecimento do supermercado do preço real o supermercado do preço real fica localizado aí em João Pessoa na capital praibana preços, promoções todos os dias de carne, legumes e verduras você vai encontrar aí no supermercado do preço real meu amigo Edilson Cunha um grande abraço a sua filhinha a Ana Mélia conectada com a gente, né? a sua esposa a doutora Cátia sempre conectada com a gente aí por trás da telinha e a galera que faz o supermercado o preço real em João Pessoa na capital praibana, viu? é isso aí, né galera? a gente vai por aqui trazendo o baixo do olho pra vocês o caminhão do peixe o caminhão do peixe na lama tá por ali aqui o caminhão do grupo Pararei o grupo Pararei, né? que proporcionou também uma das grandes vaqueiradas o Parque Elas Guandu foi o grupo Pararei que realizou a etapa do campeonato Beto Vip Portal e a gente vai por aqui mostrando pra vocês os bastidores mostrando pra vocês o estacionamento como é que tá lotado de caminhões nessa tarde de quarta-feira primeiro dia de classificação aqui do Parque Biserra Marinho já correram hoje categoria profissional já correram as suas primeiras senhas e agora tá correndo as demais categorias, né galera? e a gente vai por aqui mostrando tudo isso aqui pra vocês não perder nada e ficar acompanhando aí por trás da telinha através do canal do Rádio Lácturro tudo bom? a hora do grupo Pararei vamos por aqui já um abraço e é isso aí, né gente? a gente vai continuar por aqui mostrando pra vocês tudo isso aqui que tá acontecendo aqui tem muita sombra, gente muita sombra mesmo tem aqui pra quem chegou aqui pra quem veio ó, não tá Bastião pra quem chegou aqui lá desde a corrida do Igara, né? fez piquetos grande né? fez com que os animais ficassem à vontade então isso aqui tudo foi bom pra quem tá ali a burra do peixe a burrinha do peixe na lama vou filmar ela de pertinho pra vocês a galera do Parari tá por aqui o Parari ó a burra do peixe, gente ó galera é resenha, ó o peixe na lama tá andando com a burrinha dele, gente ó, trai ela pra vaqueirada também e deixa aqui, ó é isso aí o caminhão do peixão tá ali, ó o caminhão do Aldelani tá aqui, ó o caminhão do Aldelani tá aqui, ó o caminhão do Aldelani e o caminhão do peixe na lama o caminhão do peixe na lama aqui galera vamos subir aqui esse barranco aqui, ó que do outro lado tem estacionamento também a gente vai passar aqui na frente desse caminhão passar lá na cerca pra você ver a outra parte do estacionamento aqui aqui eu já tô em cima no alto, ó aqui a gente já tem uma visão diferente aqui, ó a gente já tem essa visão do estacionamento mandar um grande abraço aí né, pra galera da PDM meu patrão é Norberto Júnior lá do Ceará galera da PDM a PDM é uma é uma fábrica de camisas, galera que produz as melhores camisas aí disponibilizando pra vaqueirada eu sei que quer qualidade, preço né, sei que busca rapidez é só você procurar aí a marca PDM que fabrica aí as camisas pros vaqueiros do Ceará e também fabrica todos os tipos de camisas que vocês procuram mas especialmente aí pra grande vaqueirada quem quiser comprar camisas pra vaqueirada com qualidade, preço, eficiência e rapidez é só procurar a marca PDM, viu nós estamos por aqui mostrando pra vocês eu tô em cima do morro aqui, galera ó, tô no alto tô no alto aqui em cima do morro vou mostrar pra vocês esse outro lado que esse aqui já é o outro lado do estacionamento naquele lado que eu tava mostrando não, isso aqui já é o outro lado tô em cima no alto tem muito feno aqui ainda ó, todo canto aqui tem feno ralaria no feno aí feno em verde menino, isso aqui é é bom de maio sadio, né fenozinho verde aí pra cá ralaria e a galera nem compra feno, né é tanto que os caminhões nem compraram feno não a galera que chegou por aqui e conseguiu pegar esses espaços tem gente, galera ó, eu tô aqui em cima tem gente que ficou no alto onde os seus piquetes não tem feno a galera tá vindo aqui embaixo enchendo as cestas vem aqui embaixo e enche as cestas vamos descer aqui pra baixo pra você ver olha a altura desses feno aqui é muito alto, olha tá no meio da minha canela o feno no meio da canela mesmo minha carralaria coma à vontade à vontade mesmo olha só ó tem canto aqui que foi feito piquete onde os cavalos já tá os cavalos já vai comendo e tem canto que a galera já veio e encheu as cestas já tirou o fenozinho verde ó tá vendo esse canto aqui que tá pelado isso é a galera que vem com aquela foicezinha e enche as cestas de feno e vai pros caminhões ó olha não, isso é uma fartura tem que respeitar a raqueada do parque Bizerra Marinho na carra do Nila Paulo Fred proporcionando mais um grande espetáculo mais uma etapa do campeonato do Beto Viportal galera a senha do cavalo popó pra quem quiser aí assistir aí né eu vou estar postando esse vídeo pra vocês a noite quem quiser assistir acompanhar aí a apresentação do cavalo popó é 1127 e 1150 né é a senha que Jairt vai correr eu acredito que lá pras 8 horas 8 e meia já deve estar correndo essas inscrições aí e a gente vai estar aí mostrando também como é que vai ser a apresentação do Jairt montando o cavalo popó seja feita a vontade de Deus se Deus quiser a gente vai ter aproveitamento aqui nessa prova com fé em Deus bater as nossas senhas pra domingo a gente poder tá na disputa final aí proporcionando emoções pra cada um de vocês e a gente continua por aqui mostrando pra vocês o estacionamento como é que tá aqui na grande raqueada do parque Bezerro Marinho mandar um grande abraço aí pro meu amigo Delcimar Bezerra tá em São Bento tá em rede né galera lá de São Bento na rede aí Aras Três Irmão sempre conectado com a gente meu amigo Delcimar Bezerra um grande abraço meu amigo um cheiro no coração e a gente vai por aqui abraçar também lá na cidade de São Bento meu amigo Edinaldo dos Bonés meu amigo Edinaldo dos Bonés produz os bonés com qualidade com preço garantia ó galera o Aras lá em cima ali é o Aras ali é onde o Nilo Apolo Fred fica alojado meu amigo Edinaldo dos Bonés sempre trazendo bonés com preço, qualidade, garantia em São Bento da rede e também em Caruaru você encontra os bonés do meu amigo Edinaldo dos Bonés o homem tá por lá e nós por aqui mostrando pra vocês e é isso aí galera a gente vai por aqui mostrando pra vocês quero mandar um grande abraço do meu amigo Edu Chave o Leon né galera da construtora selecto lá em Vompessor conectado com a gente não perdeu o conteúdo do meu amigo Edu Chave um grande abraço aí na capital para a Ibanã em Vompessor sempre ligadinho com a gente abraçar também seu citonho o tom da picanha galera lá de Vompessor restaurante picanha de ouro né um excelente restaurante uma tradição de família aí que vem há muitos anos aí que é o restaurante picanha de ouro localizado na capital para a Ibanã em Vompessor um grande abraço meu amigo todo da picanha seu citonho sempre conectado com a gente aí no restaurante picanha de ouro a família seu citonho um grande abraço um cheiro no coração e a gente vai por aqui mostrando para vocês tudo que está acontecendo o caminhão do Juninho o peão está por ali e a gente segue por aqui mostrando para vocês como é que está o estacionamento do parque de Zerro Marinho é isso aí né galera a gente vai por aqui mostrando para vocês andamos só a metade do estacionamento tem essa outra metade ali para a gente mostrar para vocês certo só andamos duas quadras falta mais duas quadras para a gente poder mostrar para vocês a galera que ainda está por trás do parque aqui tem outra parte aqui que é grande também esse outro setor olha uma praca aqui importante proibido som automotivo isso aqui é muito de grande importância galera o estacionamento é uma cidade né tem hora que a gente quer descansar e não pode mas muito boa mesmo e é proibido tá proibido cochilar é proibido tem um sofoneiro de que é proibido cochilar aqui é proibido ligar som tá galera vamos embora brincadeiras à parte mas a gente continua por aqui mostrando para vocês o estacionamento do parque de Zerro Marinho mais charmoso do Brasil a casa do Nila Paulo Frede ele tá o mestre não do Jota Galdino daqui a pouquinho vamos pegar também uma palavrinha com o João Galdino né ele que tá realizando também olha o ar lá em cima ele que tá realizando a grande vaqueada do parque Jota Galdino o parque Jota Galdino que tem por tradição aí uma das mais antigas vaqueadas de todo o Brasil que é a grande vaqueada do parque Jota Galdino terra do boi carrapeta né na cidade de Surubim e todos os caminhos nos levam pra lá onde tá o gato da Zineba ali ó olha lá ó o gato da Zineba fazendo exercício quando ele vê esse vídeo vai fazer uma resenha viu mas a gente continua por aqui vamos lá vamos por aqui mostrando pra vocês por aqui tá o caminhão do Renan e do Renato caminhão do Renan e do Renato tá aqui não sei nem quando foi que o menino chegar mas pelo jeito faz dias que os meninos já tão por aqui ó o Renan tá por ali o Renan não se apresentou se hoje gente que depois que o Renan deu uma caminhada no Manca da Bahia o animal sentiu um desconforto mas graças a Deus tá tudo bem o Renato correu sua primeira senha não teve aproveitamento o carro caiu com o Renato na pista mas graças a Deus também Pokémon tá tudo bem e nós continuamos por aqui Barraca do Caetá tá por ali o melhor casqueador do Brasil e a gente vai por aqui mostrando pra vocês né mostrando trazendo vocês pra dentro da vaquejada o João Galdino tá ali no caminhão dele eu vou pegar uma palavrinha com ele também né pra ele fazer o convite pra sua grande vaquejada semana que vem todos os caminhos nos levam pra lá ó tá terceira semana de setembro é a vaquejada mais antiga do Brasil que é a vaquejada de Surubim na terra do Boi Carrapeta são 87 anos de tradição e o João Galdino vai já fazer um convite pra gente vamos pegar ele de surpresa já vamos lá Fala minha galera bom do Brasil estamos aqui na grande vaquejada do Parque Bezerra Marinho mais charmosa do Brasil né estamos por aqui mostrando pra vocês tudo que está acontecendo esse final de semana nós estamos no Parque Bezerra Marinho e próximo final de semana nós vamos ao Parque do Boi Carrapeta em Surubim né e estamos por aqui com os organizadores meu amigo João Galdino falar um pouquinho pra vocês do que tem lá esperando pra que vocês que vão pra grande vaquejada do Parque do Parque do Boi Carrapeta uma das mais antigas do Brasil aí Ratinho obrigado aí pelo espaço aí meu amigo quero chegar aqui pra convidar vocês aí pra conhecer a nossa vaquejada quem não foi quem nunca foi e quem já foi voltar lá pra nos prestigiar fazer parte de mais um ano de história da vaquejada de Surubim aí o parque lá tá todo pronto tudo organizado quem quiser sair daqui do Bezerra Marinho já vai direto pra lá pode ir e quem tá em outra cidade que também já quiser ir direto pra Surubim pode ir tá tudo pronto lá esperando vocês então é isso aí galera quem nunca veio no Parque no Parque Votagaldino vale a pena vir eu fui a primeira vez no ano passado tô indo pela segunda e tô levando mais um amigo comigo então faça isso também você que foi pela primeira vez tenho certeza que você vai levar outro o parque é dentro da cidade um dos parques mais antigos das vaquejadas mais tradicionais do Brasil é o Parque Votagaldino conhecido pelo Boi Carrapeta né irmão tradição que não acaba nunca mais verdade Ratinho foi isso aí valeu aí mesmo segunda-feira nós desarramos a barraca daqui e nós vamos pro Parque Votagaldino isso aí né galera segunda-feira é só terminar aqui a vaquejada segunda-feira nós pegamos a estrada aí com destino ao Parque Votagaldino e o Caetá tá por ali ó dando aquele talento que só ele sabe casquinha na tropa a barca da performance Rossi tá por aqui o Carlos Popó tá por ali que mais tarde da noite a gente corre a nossa essência se Deus quiser vamos simbora vamos mostrar pra vocês como é que tá aqui muitos caminhões muita gente caminhão do Pedro de Chiloca tá por ali caminhão do Pedro de Chiloca tá por ali caminhão do Zé Filho tá por ali muitos caminhões chegando e vou dizer a vocês essa etapa vai ser uma das etapas grandes também por ali tá a barraca da performance Rossi nós estamos por aqui por trás do parque localizado quem quiser suplementar aquela tropa comprar aquela parte que faz a diferença certo o Bodinho acabou de chegar ali agora na Mercedinha o grande vaqueiro Bodinho é o Eduardo Sequeira a gente vai por aqui mostrar pra vocês aqui por trás do parque ainda tem milhares de caminhões muitos caminhões ainda aqui caminhão do Hora da Boeste tá lá molete o Paulo Silva tá por ali o Maílton Maiguei botando a cela ali na tropa pra dar uma caminhada no Dinamite né eles querem correr no Dinamite Cuscu tá por ali passando geloflex nosso peinador animal de esteira geloflex né pra refrescar parece que eles escutam eu falando eu tô tão distante dele mas a gente vai por aqui mostrando pra vocês como é que tá o estacionamento caminhão do Paulinho de Cuca a Cafana Cafane Paulinho de Cuca Aras PFF né ele já bateu sua senha hoje e a gente vai por aqui mostrando isso aqui nós estamos por trás do parque já galera por trás dos banheiros mostrando pra vocês ó certinho vamos por aqui mostrando pra vocês mandar um grande abraço aí pro meu amigo Guedes Germano lá em João Pessoa na capital barbana né borracharia do nó sempre conectado com a gente serviço de borracheiro 24 horas funcionando no 12 tá precisando serviço de borracheiro borracharia do nó é só chegar lá viu como tá de braços abertos portas abertas funcionando 24 horas pra lhe atender viu mandar um grande abraço aí pra galera lá do Recanto Bar churrascaria Recanto Bar na divisa do Rio Grande do Morte uma paraíba que você encontra aí churrascaria Recanto Bar meu amigo Dido o seu Betinho o Betinho de Bebé sempre conectado com a gente aí no Rio Grande do Norte um grande abraço aí na divisa da Paraíba e a gente vai por aqui mostrando pra vocês ainda o final do estacionamento ainda tem muitos caminhões aqui pra ser mostrado vamos aqui na frente pra mim concluir esse vídeo pra vocês aí pra mostrar todos os caminhões se ficar algum caminhão sem passar na minha telinha e muitas vezes fica por trás de outros caminhões e eu não consigo chegar até ele né mas a gente tá tentando mostrar aqui como é que tá o estacionamento nessa tarde o caminhão do Zé Barreto Zé Barreto já fez o serviço de casa bateu 2-100 no derby e bateu as duas do profissional viu então o homem já bateu 4-100 o homem tá alinhado o homem tá pronto o caminhão lá de Paulão do Jun tá ali também o caminhão do do vaqueiro é Raulzinho né a galera tá por aqui numa confraternização tá o deus caminhão do BM por aqui passou o Xandaviões agorainha passou também o Mago né filho do Armazã Rezenha não depois pergunta ele Daniel Zé Neto só Rezenha aqui e a galera tá por aqui no oferecimento da churrascaria Parrilha Grill churrascaria Parrilha Grill fica localizada aí na cidade de Arapiraca na terra do comendador olô meu amigo Celso Vitor churrascarias com comidas saborosas carne suculenta daquele jeito que você gosta então é só procurar aí em Arapiraca na churrascaria Grill ela tá por lá de portas abertas aí funcionando todos os dias pra você que gosta de almoçar com carne suculenta cortes especiais nobres é na Parrilha Grill em Arapiraca a gente vai por aqui mostrando pra vocês em Arapiraca também vocês encontram aí o melhor fumo do Brasil viu o fumo do Chico aqui diretamente em Arapiraca alô Chico Alfredo homem de Deus Chico Alfredo aí produz fumo próprio aí das suas fazendas aí o fumo desfiado o melhor fumo do Brasil o fumo do Chico também além de atender a região nordeste tá atendendo também Brasília tá atendendo aí o Maranhão a Baixada do Maranhão então quem quiser fumo bom é só procurar aí no Atacarejo JK você vai encontrar o melhor fumo do Brasil um grande abraço meu amigo Chico Alfredo galera muito obrigado a cada um de vocês estamos chegando aqui no final do vídeo no final do estacionamento eu tentei mostrar pra vocês todos os caminhões já tá quase escurecendo correr pra editar esses vídeos postar pra vocês e deixar vocês informados aí pra vocês acompanhar a galera que já se encontra aqui no Parque Bizerro Amaril muito obrigado fiquem todos com Deus a gente vai encerrando esse vídeo por aqui e vocês vão ficando com o final das imagens aí do estacionamento aqui do Parque Bizerro Amaril onde tá o caminhão do Roxinho lá no final o caminhão do Vitor Raia também lá no final galera foi procurando sombra e foi distanciando não tá nem não o pessoal que tá no canto tá aconchegando sombra, feno, água fresca e é isso aí que o galera quer pra descansar a tropa então muito obrigado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus aqui nos permitir minha galera boa tchau 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 tchau